O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região. O homem que se jogou algemado no Rio Itajaí Assu na semana passada foi encontrado vivo. Juliano de Souza, de 27 anos, foi preso no fim da tarde de ontem por tráfico de drogas. Ele foi localizado no bairro Imaruí com 58 pedras de craque. Segundo informações da polícia, uma viatura fazia rondas pelo bairro quando os policiais avistaram Juliano, que tentou fugir correndo, inclusive, por cima de alguns telhados. O rapaz só parou depois de ser atingido por uma bala de borracha nas costas. E olha só a coincidência, os policiais que recapturaram Juliano ontem são os mesmos que deixaram ele escapar na madrugada de segunda-feira passada, quando ele se jogou no rio com as algemas. O jovem contou que caiu no rio e que a correnteza começou a levá-lo para navegantes. Dentro do rio, o jovem conseguiu passar as mãos algemadas para a frente do corpo, o que fez com que ele conseguisse boiar com mais facilidade. Quando chegou do outro lado do Itajaí Assu, ele conseguiu quebrar as algemas e se esconder. Mergulhadores do corpo de bombeiros passaram dois dias fazendo buscas pelo jovem no rio. E a Receita Federal apreendeu 15 toneladas de produtos falsificados no porto de Itajaí. Dentro do contêiner vindo da China, tinham camisas, bermudas, malas, carteiras e tênis falsificados de várias marcas. A Receita já tinha detectado irregularidades do mesmo importador em outras situações. Toda a mercadoria foi retida e vai ser destruída. E em uma semana, quatro casos de vandalismo contra patrimônios particulares foram registrados aqui em Itajaí. Os estragos causados resultam no depredamento de residências, comércio e até de uma igreja católica. Os vândalos não respeitam entidades, associações, residências e nem igrejas. No Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Vila Operária, a ousadia dos criminosos impressiona até quem já está se acostumando com a situação. Os vândalos arrebentaram esta grade e entraram aqui no sindicato. Você pode nos acompanhar e ver o que eles foram capazes de fazer e destruir todo o patrimônio aqui, inclusive documentos. O responsável, essa não é a primeira vez que ocorre. Quantas vezes já houve assaltos e vandalismo aqui no sindicato? Com essa vez é a oitava vez que entra aqui. Então a gente coloca grade, coloca portão de ferro, mas não tem... eles já rombam a mesma coisa. A gente não tem mais como se escapar dessas pessoas. Segundo Antônio, os vândalos procuram por dinheiro. Eles reviraram todos os papéis da administração, mas nada foi levado. Os computadores permanecem intactos. Ao lado fica a igreja católica do bairro, que também foi invadida. Este todo foi perfurado durante a tentativa de invasão. A sorveteria que fica em frente à igreja também foi roubada. Os proprietários preferem não falar sobre o assunto. Todo o sistema de segurança para evitar roubos não é o bastante para conter a criminalidade. Na mesma semana, a Associação Amor Próprio, que trabalha com mulheres acometidas de câncer, também sofreu com a bagunça realizada no local. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo em Itajaí região e também em algumas cidades de Santa Catarina neste início de semana. Houve mudança aí no tempo. A frente fria prevista em Santa Catarina chegou. A segunda-feira amanheceu com sol, mas a temperatura em Itajaí ainda pela manhã era amena. A temperatura mínima deve ficar em torno dos 12 graus e a máxima deve chegar aos 25. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 25. Em Criciúma, sol com algumas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em torno de 13 graus e a máxima em 26. Em São Joaquim, sol e aumento de nuvens sem previsão de chuva. A máxima deve ficar em 16 graus e a mínima prevista é de 2 graus. Em Lages, dias de sol com algumas nuvens sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 8 graus e a máxima de 20. O frio deve permanecer durante os dias desta semana. E você vai ver no próximo bloco como o Porto de Itajaí está se preparando com o anúncio da implantação da fábrica da BMW em Santa Catarina. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E ainda hoje aqui no MCA Notícias, como foi o bazar em prol da Pai de Itajaí neste fim de semana. É um instante só e a gente já volta. Música 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 Música